Novamente Diogo, capitão. Agora com o Henrique Pereira a receber, tem ali Xernadour. Aí está, recebeu o bala, mas muito bem, Danilovic. Muito bem, o Bósnio foi rapidíssimo, assim percebeu que a bola ia ser entregue a Xernadour. A conseguir inclusive antecipar-se. E agora o Iti, outra vez, com muito espaço. O moçambicano, lá vem ele, já olhou para a área. Ainda o Iti, mais um passo, cruzamento da gola! Gol! É do Nacional! Em costa para a gola, o Carlos Daniel. 1 a 0 na Madeira, 1 a 0 para o Nacional. É uma autêntica seta apontada à baliza. O Iti segurou a bola no ataque do lado esquerdo do Nacional. E depois só teve olhos para a baliza. E neste caso, para Carlos Daniel, acaba por ser um lance muito parecido àquele protagonizado há pouco, curiosamente, por estes dois jogadores. Mas onde a defesa do Benfica acabou por evitar esse primeiro golo. Mas desta vez, Carlos Daniel a disparar para o interior da baliza. Está feito o primeiro da partida.